Eee, olha que vista aí, caralho, o negócio tá brabo aqui, ó, Burley Hats, que da hora aqui, caralho, aqui é o Parque Nacional de Burley Hats, deixa eu ver aí, ó. Eee, uma mina bebendo, ó, uma mina bebendo, olha que top aqui, ó, vou tirar foto aqui, ó. Eee, olha que já viu, né, tá foda, coisa. Eee, olha que lá, olha que eu vou tirar foto aqui, ó, eu vou tirar foto aqui, ó, eu vou tirar foto aqui, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E os judeus traquificavam as ovelhas e os negros. Foi complicado essa época. Dois meninas correndo. Olha, tem uma galinha lá atrás, olha. Vamos lá, tá com medo ou caralho? Vamos lá, tá com medo ou caralho? Não, tá com medo ou caralho? Eu vou at talkedes lá. Olha, ó, tá com medo ou caralho? É legal. V comentar com medo ou caralho? Tá lá, tá com medo, cara. V? V, v? 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 Fica a praia Fica a praia Olha a cor dessa água Nossa, tá gelada Tá meio gelada Tá Vigilada 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 Sta- theorem Dias Arm ное